Pra você que já fez o KMP1, que é o treinamento básico de Kanban, aquele curso de dois dias, nós agora estamos ofertando o KMP2, curso avançado, muito bacana, e a gente tem uma promoção. Independente de onde você fez o KMP1, se fez no Brasil, no estrangeiro, outra empresa, não me importa, se você se inscreveu no nosso KMP2, você ganha de graça a chance de refazer o KMP1 com a gente. Então, esperamos você! KMP1